A falta de perdão é como um peso que impede você de passar as próximas páginas da sua vida. Você precisa perdoar para libertar-se desse peso, dessa prisão e ser livre novamente e poder viver novas lindas histórias, ter um novo começo na sua vida. Mas se você não perdoar, isso vai fazer mal para você, para a sua vida espiritual, para a sua alma, para a sua saúde. E Deus é o nosso justo juiz. Se o homem semeia o bem, o homem colhe o bem. Agora, se o homem semear o mal, ele também colherá o mal. A vingança pertence a Deus, mas nós, como cristãos perdoados por Deus, pelo Senhor Jesus que morreu em nosso lugar, nós também oramos e também queremos, desejamos que aquele que cometeu o mal se arrependa do que cometeu e viva uma nova história.